O ex-presidente Lula deu o seu recado ontem ao ser entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional. Falou não como alguns eleitores gostariam, mas respondeu a tudo, inclusive reconhecendo que houve corrupção no governo petista. É evidente que Lula deve ter ficado muito tranquilo logo no início da entrevista, quando Bonner disse que ele não devia mais nada a ninguém, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que anulou os processos em que ele figurava como réu. Sob a alegação, a decisão do Supremo foi sob a alegação de parcialidade do então juiz federal Sérgio Moro. Alguns entendem, como eu, que o ex-presidente Lula, com a decisão do Supremo, não foi inocentado das acusações dos crimes que teria praticado, dos quais foi, ou pelos quais, em razão dos quais, foi condenado em duas instâncias, na primeira e na segunda instância. A decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal não examinou o mérito das acusações, mas a questão eminentemente processual. Mas, no todo, o ex-presidente saiu-se bem na entrevista de ontem ao Jornal Nacional, até mesmo quando disse que defende uma imprensa livre, quando, na realidade, ele tem insistido na defesa do controle da mídia. Hoje, os apresentadores do Jornal Nacional vão ouvir a candidata senadora Simone Tebet, encerrando o ciclo de entrevista com os presidenciáveis em melhor colocação nas pesquisas.